Um mapa desenharei Do mundo e das terras não vistas Seguindo o amanhecer Em furiosas águas Estrelas vão apontar A distância a ser percorrida Não sei qual é o meu lugar Estou tão perdida Valente e forte aprendi a ser Manter a fé, não me render Eu fui ensinada a jamais temer E veja o preço que eu paguei No imenso mar estou Belas ao céu, pra casa vou No imenso mar estou Belas ao céu, pra casa vou Eu navegarei onde for No olho da pior tempestade Quando eu conquistar meu valor Restará um amigo Valente e forte aprendi a ser Manter a fé, não me render Eu fui ensinada a jamais temer E veja o preço que eu paguei No imenso mar estou Belas ao céu, pra casa vou Belas ao céu, pra casa vou No imenso mar estou Belas ao céu, pra casa vou Em meio à tormenta que aqui se faz Arriscarei Belas ao céu, pra casa vou Se eu não puder Se eu não puder ver Eu sempre irei Valente e forte Valente e forte aprendi a ser Manter a fé, não me render Eu fui ensinada a jamais temer E veja o preço E veja o preço que eu paguei No imenso mar estou Belas ao céu, pra casa vou No imenso mar estou Belas ao céu Pra casa vou Pra casa vou E veja o preço Ainda não 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 Obrigado.